A ciência do plenário, ao item 1 da pauta, também é projeto não terminativo, o PLC 95, altera a redação do inciso 20 do artigo 19 da lei 9.513, 23 de setembro de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre a expedição da permissão internacional para conduzir veículos. Autoria é do deputado Mauro Mariani, a relatoria ad hoc é do senador Jorge Viana, o relatório é favorável ao projeto e, em 8 de 2013, a matéria constou da pauta da reunião. Concedo a palavra ao relator ad hoc para a leitura do seu relatório, o senador Jorge Viana. Bem, muito obrigado, senhora presidente. E, em respeito ao senador Luiz Henrique, relator, e acolhendo indicação de V. Exª, faço a leitura do relatório do item 1 da pauta da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o projeto de lei da Câmara, PLC nº 95, de 2012, PL nº 4.530, de 2008, na origem do deputado Mauro Mariani, que altera a redação do inciso 20 do artigo 19 da lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro para dispor sobre as expedições de permissão internacional para conduzir veículos. Isso é uma situação que é real. Muitos brasileiros, recentemente, numa viagem, encontrei um amigo que se empenhou em tirar uma carteira internacional e, chegando nos Estados Unidos, tinha que usar a carteira nacional, porque aquela internacional não valia. Eu penso que é muito importante que façamos a melhor adequação do nosso Código aos tratados internacionais. Do relatório, o projeto de lei originário da Câmara dos Deputados altera o Código de de Trânsito, de Natran, delegar, além dos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal, também a associação habilitada a este feito pelo Poder Público Federal, a expedição da permissão internacional para conduzir veículos e o certificado de passagem nas alfândegas. Então, não se está tirando, e aí é bom que se diga que o relatório do senador Luiz Henrique é, nesse sentido, a autonomia dos Estados e do Distrito Federal de fazer essa expedição. O que se está é acrescentando a possibilidade de instituições delegadas pelo Denatran de ter a mesma atribuição. Atualmente, o artigo 19, inciso 20 do Código de Trânsito, que ora se pretende modificar, somente permite tal delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal. Hipótese que o projeto de lei não descarta, apenas acrescenta, como mencionamos. O projeto de lei original, 4.530, de 2008, do deputado Mauro Mariani, restringia a nova possibilidade de delegação à Associação Automobilística Nacional, filiada à Federação Internacional de Automóveis, FIA. Contudo, por emenda do deputado Hugo Leal, da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, é prevista para a associação habilitada a este feito pelo Poder Público Federal, sem referência à FIA. Na Câmara dos Deputados, a proposição foi aprovada com emenda na Comissão de Viação e Transporte, confirmada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovada na Comissão de modo terminativo. O substitutivo foi encaminhado à apreciação do Senado Federal, que ora aqui na Comissão, nesta Casa. O projeto foi distribuído à nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e à Comissão de Constituição e Justiça, cabendo a última, a decisão terminativa. Portanto, o projeto não é terminativo. O presente projeto tem, por inspiração, a implementação de um tratado, tarefa na qual o Congresso Nacional tem papel fundamental e, por vezes, exclusivo. Então, estamos aqui dentro das premissas que estabelecem o trabalho dessa Comissão. Contudo, o artigo 1º do Decreto 86, 714 e 81 registra que o Brasil fez reservas ao artigo 41, parágrafo 1º, linha C, entre outros dispositivos na Convenção sobre Trânsito viário, quando o Congresso Nacional aprovou essa Convenção, por meio do Decreto nº 33, em 80, não constava explicitamente essas reservas. Todavia, como essa pretensão estava na mensagem presidencial que enviou esse tratado ao Parlamento, assim que questionado, por ofício do Ministério das Relações Internacionais, se o Parlamento havia aprovado o tratado com tais reservas. O então presidente do Senado Federal enviou confirmação da aprovação legislativa com as reservas por ofício nº 1 de agosto de 80. Eu vou resumir, senhora Presidente, para ajudar no encaminhamento dos trabalhos da Comissão. Não há ofensa, então, aos compromissos internacionais. Ao contrário, quando nos vinculamos por lei interna a uma regra de tratado que fora ressalvada no momento da ratificação, na realidade, reforçamos a ideia original desse tratado. Por esses motivos, consideramos positiva a iniciativa da Câmara dos Deputados, no sentido de ampliar a delegação de expedição de permissão internacional para conduzir veículos no Brasil, em especial, se reconhecendo a validade de documentos similares emitidos pelos demais Estados, partes da Convenção de Trânsito Viário. Assim, apontamos a aprovação desse projeto como fator para levantar todas as reservas feitas às alíneas do parágrafo 1º do artigo 41 da Convenção de Trânsito Viário. O voto, portanto, é pela aprovação do projeto de lei da Câmara nº 95, de 2012, senhora Presidente. Em discussão, o relatório apresentado pelo senador Jorge Viana, relatora DOC, ao projeto da relatoria do senador Luiz Henrique, sobre essa matéria. Eu apenas tenho uma dúvida sobre a... Na verdade, ele tem dois aspectos disso, me pareceu, na sua leitura. Um é a questão de observar regras de acordos internacionais do Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, na área específica de trânsito. Então, os órgãos que concedem habilitação para os motoristas brasileiros estariam habilitados a conceder também uma habilitação de validade no território americano? É isso, senador Jorge Viana? Bom, e a pergunta é, isso será feito, então, ao motorista, o interessado, que talvez viaje, ele tem que solicitar uma carteira especial, uma habilitação especial, ou é a mesma habilitação que terá validade para as duas coisas, para dirigir no Brasil? E a nossa habilitação de hoje, quando atualizada dentro do que prevê essa lei, se implementada e aprovada na CCJ, valerá essa carteira, que será emitida daqui a algum tempo em todo o território americano, por exemplo. É isso? Não há nenhuma alteração das regras que se tem hoje na expedição de carteira e nem nas exigências para que se dirija, que se tenha condução de veículo, seja aqui ou seja fora. O que o projeto está fazendo, ele está aperfeiçoando um tratado que, de certa maneira, por desencontro de entendimento entre o Congresso e o próprio Executivo, ficou uma lacuna e o Brasil, como diz aqui, a razão de o Executivo, na época, por reserva ao artigo 41 do parágrafo 1º da Convenção em tela, era de que os motoristas que tinham carteira de habilitação proveniente de países que conduziam veículos com o volante à direita não poderiam dirigir no Brasil antes de fazer teste de estradas para a condução com o volante à esquerda. Assim, o dispositivo internacional que se pretende implementar, na realidade, não é válido no Brasil, o que passou desapercebido pelo autor durante toda a tramitação legislativa na Câmara dos Deputados. Entretanto, nada nos impede de aprovar o presente projeto de lei, inclusive demonstrando com esse gesto que o Brasil deveria retirar as reservas feitas ao artigo 41, parágrafo 1º da linha A, B e C, da mencionada Convenção, que foram motivados por discriminação a quem se habilitou a dirigir pela esquerda na chamada mão inglesa, como o praticado no Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Paquistão, Japão, Timor-Leste, entre outros. Inclusive, cabe mencionar que nossos vizinhos, da Guiné-Bissau e Suriname, dirigem também pela esquerda. A adaptação de outro tipo de condução não requer maior habilidade. Além disso, devia vigorar esse aspecto no princípio da reciprocidade. Afinal, os motoristas brasileiros não são barrados no Reino Unido, podendo usar por um ano a sua carteira de habilitação nacional para lá conduzirem veículos, os quais estão habilitados. Só atenção no motorista. No fundo, nós estamos autorizando que, além dos Estados e do Distrito Federal, o Denatran possa delegar nas alfândegas e nas áreas de fronteira a órgãos habilitados a resolução de pendências que tem nos tratados internacionais sobre dirigir motoristas de outros países, dirigir no nosso país e os nossos dirigirem nos outros países. Muito bom o seu esclarecimento, senador Jorge Viana. E agradeço. E está em discussão o projeto relatado pelo senador Jorge Viana, ad hoc ao relatório do senador Luiz Henrique. Não havendo quem queira discutir, as senhoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania em decisão terminativa.